Um salve pra galera com o Pão Canal C3N, aqui é Renan Rangel, hoje trazendo pra vocês mais uma crítica aqui do filme Vingadores Ultimato, vamos falar dele, do Hulk, como é que o Hulk se saiu pessoal, o que vocês acharam daquele Professor Hulk? O Hulk, ele é muito forte, quanto mais irritado você deixar ele mais forte, ele vai ficar, ele é uma máquina de guerra, vocês estão entendendo, molecada? Ele é uma máquina de guerra, ele tomou um pau do Thanos no Guerra Infinita, então a gente tava esperando o que? A vingança agora, se redimir, ir pra cima do Thanos e encher a cara do Thanos de porrada. Só que não foi isso que aconteceu, ele não teve essa luta épica que a gente esperava, né pessoal, pra vingar, ele apanhou, tomou um pau do Thanos, mas ele foi importante pro filme, foi importante, só que Professor Hulk, ficou engraçadinho, bonitinho, foi importante, ele sabe, ninguém sabe mais de raio gama, né, do que ele, só que pessoal, tinha que ser usado ele ali, cuidando do tempo, pensando junto com o Tony Stark, o Bruce Banner, né, não Professor Hulk, né, quer ver o Hulk dando porrada, socando os outros. Isso sim, o Bruce Banner pensando, e o Hulk massacrando, destruindo, aí tá o Hulk de uniforme, né pessoal, O Hulk esmaga, destrói, feroz, brutal, máquina de combate, Bruce Banner pensa, entendeu pessoal, não Professor Hulk, pra mim ficou um Hulk Nutella, que Hulkinho é aquele lá, Hulkinho, fofinho, bonitinho, Hulk esmaga, põe a maior coisa na sua cabeça. Pessoal, era isso aqui que a gente queria ver no filme, pelo menos eu, porrada, era isso aqui, ó, presta atenção que vocês vão ver agora. O que você fez? O que você fez? O que você fez? O que você fez? Então deixe seus comentários aí pessoal, o que vocês acharam? Gostaram do Hulk professor? Bonzinho, fofinho, né, até vontade de abraçar o Hulk. Comentem aí, comentem, deixe o gostei, né, se inscrevam no canal, porque eu vou fazer mais um vídeo aqui de mais uma crise, de outro herói, hein, outro herói que pipocou pra mim, que deixou a desejar. Mas o filme, pessoal, o filme foi top, top, praticamente um dos melhores filmes de super-herói, o filme mais aguardado, teve parte muito emocionante, de arrepiar, e foi sensacional. Então, corre assistir, mesmo com essas falinhas aí, esses pequenos erros que me deixaram a desejar aí, mas o filme é sensacional. Minha mãe do céu! Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. O filme, 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 o filme